Marta! É, a camisa 10 da seleção brasileira tá jogando na Suécia e o Esporte Fantástico foi até lá fazer uma visitinha. E a rainha está em casa, até sueco ela está falando. Só que tem uma coisa que incomoda a Marta, a ausência, por enquanto, hein, de uma medalha de ouro na coleção de conquistas. Nessa terra fria e linda, a rainha é 100% brasileira. Os suecos, mais uma vez, se rendem à sua majestade. Marta, Marta, Marta! E ela, a língua deles, quase incompreensível. Isso que avisa aí no Brasil. Você só é, oi, Brasil! Abimão. Eu provoco. Ela sabe mesmo jogar futebol ou mais realmente bom. Eu falei que a gente tem que continuar agora o treino. Agora os rapazes, se colocou no capital da Suécia, que a Marta treina em muitos jogos da Liga Suécia, são aqui também, né, Marta? Sim, sim. Aqui que a gente faz os nossos treinos e os nossos jogos. Às vezes eles... É, vim cá, Marta, senhor. O que significa? É, pra dar um tchau. Tipo, olha pra mim. É, dá um oi, né? Cercada de carinho, Marta se sente em casa. Aqui tem prato predileto. Atipana, né? Que é uma... Bem picadinha. Tem o chutbula, que é a batata... A batata... É, purê de batata com... É... Como se diz? Eu sei em sueca, mas eu sei em português, né? Tá vendo? Tá quase sueca. É... Almôndegas, né? Gosta de sair, de esquiar, né? Aprendi uma cultura que eu acho maravilhosa, que é a cultura daqui. E aprendi uma língua que é complicada, mas... E aprendeu tão bem que ao voltar para o país em fevereiro deste ano, se emocionou em sueca. E eu saque, te ala, sou meu amigo, né? Eu falei assim, que pra mim era como se tivesse... Claro, o coração é verde e amarelo. Mas foi na Suécia que Marta revelou ao mundo um talento incomparável com a bola nos pés. Jogando pelo Mea, clube no norte do país, ela chegou ao topo do mundo do futebol em 2006. Foi uma escalada e uma glória que nenhum outro atleta jamais alcançou. Cinco vezes consecutivas, a melhor jogadora do mundo. Nossa pele, Pérez Saias. A rainha, a menina que começou num campinho de terra batida... Quando eu percebi que existia times femininos de futebol, eu até brinquei com a minha mãe. Olha só, mãe, um dia eu vou ser igual elas ali, jogar futebol. Sua mãe acreditou? Aí ela, para de sonhar alta, disse, vou sonhar, vou sonhar, não custa nada sonhar. Facilita pra... Focada no presente, em grandes desafios. O Marta agora joga num clube pequeno, o Tiresso, que nunca ganhou um campeonato nacional. E a cada partida, ela encanta a torcida com gols como esse. São sempre bem brasileira. A Marta, além de fazer fama na Suécia pelo futebol, também fez pela ginga. Que história é essa da combina, né? Às vezes antes do jogo. No primeiro jogo foi a... Quero Tchum, gente, vamos! Eu quero Tchum, eu quero Tchah. Eu quero Tchum, 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 tchum. Aí, de ginga! E quando você fez isso, eu imagino que para o clube da fila foi uma seporia. As meninas ficaram só do lado, não... Tímidas as tortas. Ficaram meio tímidas, aí fez todo mundo junto. E foi bacana. As fotos desse momento estão nas paredes do vestiário e na legenda as palavras felicidade e união. É dia de jogo e aqui no vestiário as primeiras jogadoras já começaram a chegar. Só para mostrar a roupa aqui da Marta, olha, chovendo um pouquinho. A camiseta, a camisa que ela vai entrar em campo. Antes de começar a jogar, olha o que as jogadoras comem. Limão, esse pozinho aqui que parece, elas fazem isso. Antes de começar o jogo e também no intervalo. E daqui a pouquinho, a Marta está chegando para se trocar. Vamos esperar lá fora. E olha ela aí, animada, apesar da chuva. A gente não está ajudando muito, hein, Marta? Não está ajudando, então. A gente tem que... Marta tem uma legião de fãs ansiosos esperando por ela. Dentro de campo, a dona da chuteira verde tem companhia do Brasil. A baiana Elaine... Tacorre, não desiste de nenhuma bola. Quase todas as jogadas passam por ela. E que jogadas! Intervalo no jogo e nesse frio, nessa chuvinha da Suécia. Olha o que nós achamos aqui, ó. Guarda-chuva do Brasil, Banco Brasil. A Rose... Certeza, e a Elânia também. Ela joga muito. É. Ela é muito ducte, como diz aqui em sueco, né? O que significa? Ela é muito boa. Muito boa. Tanta gente assim nunca teve nesse estágio. Essa gritaria, Marta, Marta. É muito bom. A gente se sente no Brasil. Pelo menos algumas horas. Algumas horas. Dizem que ela é a melhor do mundo, uma rainha aqui na Suécia. A atacante corresponde com lances. Dribles que enlouquecem as adversárias. Mas a bola não entra. O gol começa nos pés da Elaine. O drible, o cruzamento e as adversárias sob pressão dão uma ajudinha. O desespero é delas. A dancinha é do 1 a 0. Marta segue firme, brigando pela liderança do campeonato sueco. Agora eu preciso ver a dancinha e ouvir a música. A torcida gritou demais. Vamos nessa. Ela me... Cadê, cadê coco? Cadê, cadê coco? Olha o coco aqui. Tchut, 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 como é que é? Ah. Já me juntam. Ela agora só quer dançar. Eu quero, tchut, 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 tchut. Eu quero, 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 tchut. É, é. Entra no clima. Entra no clima também, é isso aí. Mas se depender da alegria das duas aqui, vai ter dancinha a cada gol na Olimpíada. É, com certeza. É, com certeza. A meta da gente é essa. Olimpíadas, o segundo e maior desafio de Marta para 2012. Durante a nossa contínua, Prata em Atenas 2004. Prata em Pequim 2005, de perder duas vezes para as americanas. E revela, não aguenta bater na trave olímpica de novo. E sair sem ouro. Sem ouro, é. Eu prefiro até não ir para a final, talvez. Mas... Doeu muito chegar perto e ficar com a Prata? Doeu bastante, não só nas Olimpíadas, mas também nos Mundiais. É, porque eram situações que só dependiam da gente. A topo do pódio. Confiança e também ser fria em algumas situações, sabe? Saber jogar o jogo também. Mais experiente, mais equilibrada e com a garra de sempre. Ela já se imagina jogando nos... Qual é o sonho da Marta para o dia 9 de agosto de 2012? Mas isso aí. Obrigadinha. Ok. Ok. Muitos rumos para o dia 9 de agosto é... Como é o nome do estádio? Wembley. Wembley. Espere Wembley. Final. Muito bem. Eu não sei nada de sueco, mas eu sei entrar no gosto na final e o Wembley e derrotar qualquer seleção que seja e levar o ouro para o Brasil. Muito bem. Foi isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Como é que meu sueco está bom? Eu não sabia com quem iria jogar, mas eu quero ganhar o ouro. E aí DEDOS CRUZADOS PRA QUE MARTA, ELANH E COVANIA FAÇAM MUITOS GOLS EM QUE RITMO FOR? MEIRO FUNE 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 FUNE